Gente, pelo amor de Deus, gente, entenda, eu ganhei no jogo de bicho, nós tamo ricos! Ricos! A gente é ricos! Ai meu Deus, que sorte! Olha, pai, ganhar no bicho, no teu caso, não é sorte, é justiça, tu é muito azarado! Que que houve, Brito? Canário, meu pai ganhou no bicho, a gente tamo ricos! Mocê, mocê, meu amigão do peito, camarada! Vem cá, meu querido, vem cá, vem cá! Olha, eu tenho uma cacheta pra te oferecer, olha só, vamos relembrar os velhos tempos, meu amigo! Vamo embora! Abre o olho, abre o olho! Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É, vamos lá pra dentro do tapa geral! Vai! Nossa, Mocci, você não tem vergonha na cara, né, Mocci? Você ainda não percebeu que sua presença aqui nessa casa incomoda? Olha aqui! Tu não fala mais assim com meu pai, não! Ta só biscate! O quê? Gente, calma! Calma! Amor do Papai, não liga não. Deixa que eu falo com ela. Olha aqui, Sarajona. Eu só vim aqui pegar os meus documentos que estão ali porque eu tenho um compromisso. Com licença, que eu vou pegar. O único compromisso que você tem, moça, é a cachaça. E pelo que eu sei, pra tomar cachaça, não precisa de documento. Gente, será que eu vou conseguir assistir a programação ou vai ser esse inferno? Graça, graça. Não se estressa, querida. Eu já estava de saída. Agora eu só queria dizer uma coisinha pra você. Você nunca vai encontrar uma pessoa como eu. Deus que te ouça. Deixa, pai. Não se mistura com a rare, não. Vamos para a nossa casa na Zona Sul. Vai, vai. Lá está cheio de um lugar debaixo do viaduto. Ué, Marcinho, trocou bebida por tóxico agora? Está doidão? Olha aqui, dona Marraia. Quando eu estiver por cima da carne seca, que eu vier aqui na comunidade, eu vou incomodar muita gente. Vai incomodar as vistas do pessoal. Olha aqui, graça. Quero dizer mais uma coisinha pra você. Vem na minha cara. Na sua cara. Eu quero desejar pra você em dobro tudo o que você desejar pra mim. Ah, é? Então eu te desejo pra você acertar três números da Mega Sena, que eu acerto seis. Olha aqui, ô, mãe. A Mega Sena eu não sei, mas o jogo do bicho, amor. Ih, que papo é esse aí, Drit? Meu pai ganhou no jogo do bicho da comunidade. Meu Deus do céu. Patéticos. É... Como é que é isso, mozinho? Vem cá, vem cá. Como é que foi, pretinho? É isso mesmo. Vamos, a gente vamos sair da sua casa, quer de que a gente vamos pra nossa casa no Rebron. Algum dia... Por Deus do céu. Algum dia eu falei aqui que isso daqui é a minha casa. Gente, não fala... Olha, você magoa meu coração. Mãe, essa casa aqui é nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora.